Clima tenso no Power Couple, o Juliette abre o jogo, fala do Gil, da Sarah e da Viih Tube. Contou tudo. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. E foi ao ar a segunda parte da entrevista da Juliette pro Hugo Gloss, uma entrevista recheada de muitas revelações. Ela contou tudo o que tá acontecendo nessa nova fase da vida e inclusive a que pé anda o relacionamento dela com os ex-BBBs, as pessoas que ela desenvolveu grandes histórias no confinamento. Eu vou te contar todos os detalhes nesse vídeo também. Só que olha só, tem um outro reality que também tá dando o que falar e é o Power Couple. A Mirella tá mal, tá sofrendo, tá aí complicada com as relações dela dentro do Power Couple. O Dinho já chegou a dar uma consolada nela, eu falei sobre isso ontem aqui no canal, mas algumas tretas que a gente ainda não conhecia vieram à tona e renderam muito. Olha só. Pois muito que bem, ontem aqui no canal eu contei que Márcia, Felipe e Rodbala foram um casal Power, depois da prova que aconteceu ontem, terça-feira. Pois bem, Mirella e Dinho Alves estão na DR do Power Couple. O ex-brós Felipe e a Nina desistiram da prova que aconteceu e estão na zona de risco do programa. A Mirella, o Dinho, o Pimpolho e a Bibi ficaram empatados com o pior saldo da semana. Mas a Mirella e o esposo dela, o Dinho, tem o menor saldo geral do programa e por isso estão automaticamente na Berlinda. O ADR vai acontecer ao vivo hoje, quarta-feira, que também vai exibir a prova dos casais com os 12 casais que ainda restam na competição. Mas o resultado, você já sabia por aqui? Já a Nina e a Débora brigaram depois da prova, porque a Nina tentou conversar com a Débora depois que terminou a prova das mulheres, que foi exibida ontem, terça-feira, e que aconteceu na segunda. Só que a tentativa de trégua acabou se transformando em mais uma briga das duas. Não vou cair na sua, gritou a Nina, né? Aí, antes de partir pra área da competição, a Débora precisou escolher uma pessoa pra duelar, e aí ela escolheu a Nina. Já na dinâmica, elas precisaram encarar um circuito de reparos domésticos, como trocar lâmpadas, montar varal, aquilo que eu já tinha contado por aqui. Só que depois que ela perdeu a prova pra Débora, a Nina falou com ela sobre o jogo da discórdia, que gerou aquela treta entre o Bruno e o Felipe. Lembra que eu tinha contado por aqui? O Felipe quis dar um conselho, explicou, né, a Nina. E falou que ele não tava exatamente criticando o envolvimento do Bruno e da Débora, mas que ele tava dando só um alerta. Só que a Débora se irritou e saiu andando. A Nina também questionou o motivo da Débora ter escolhido ela pra duelar nessa dinâmica das mulheres. Nós somos as duas mais nervosas, as duas que têm ansiedade. Eu tenho síndrome do pânico e você também, disse ela. E daí, Débora? Não vou cair na sua, não. Você não vai fazer esse jogo comigo, disse a Nina pra Débora. A Débora ainda tentou se justificar, justificar o nervosismo dela, dizendo que as noites em claro estão atrapalhando ela no jogo. Ela ainda disse, eu não dormi. Todos nós estamos sofrendo pressão aqui dentro, disse a Nina. Foi tenso, foi babado. Só que isso não é tudo. Eu também já tinha contado aqui no Já Contei que a Mirella ficou muito chateada, que tava sendo excluída, chegou a chorar e o Dinho foi consolá-la. Então, só que ela ficou muito brava quando descobriu que o Dinho tinha apostado nela 18 mil. Só que ela não cumpriu a prova. Eu falei pro Dinho tomar cuidado com essas coisas de apostas. Como era um duelo, acho que ele deveria ter apostado um pouco menos. A Nina, que brigou com a Débora, também não conseguiu fazer a prova e também se revoltou com o Felipe, quando soube que ele investiu 19 mil nessa dinâmica. Você deu bobeira, eu não quero falar sobre isso. Eu pedi pra você apostar zero, pra gente ter alguma condição de ficar aqui. Você foi lá e apostou 19. Vale lembrar que ele ficou muito abalado quando, né, ficou sabendo que ela perdeu a prova pra Débora e tudo mais. A edição de ontem também mostrou a Mirella e a Mari comentando sobre o afastamento da MC Mirella, que eu também já disse por aqui. É babado. Babado, né? Bom, com o Márcio Felipe no controle da Casa Power e Mirella na Berlinda, é o clima perfeito pra dar muita treta. Hoje à noite tem informação de DR e é claro que a treta vai pegar preço. É hoje que vão servir o que a gente gosta. É o tipo de entretenimento que a gente gosta, que a gente precisa, que a gente quer assistir. Então se liga lá na Record porque hoje tem. Hoje tem, minha gente. Dia de DR é babado e amanhã eu volto pra te contar todos os detalhes e, é claro, a repercussão na madrugada. Pois muito que bem. Quem acompanha eu já contei. Quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance. Quem gosta de uma fofoca explicadinha, tintim por tintim, em ordem cronológica. Acompanhou ontem a primeira parte da entrevista que a Juliette deu pro Google Loss. Hoje saiu essa segunda parte. E por lá ela contou mais sobre como ficou a relação dela com a Viih Tube, com a Sarah e com o Gil. Só que a Juliette também falou sobre os seus rumos profissionais e alguns boatos que saíram ao seu respeito. Ela disse que não tem nenhum documentário sendo de fato feito. Que ela tá captando todas as imagens da sua saída do Riad, da sua nova vida, das coisas que estão acontecendo. Mas que ela ainda não assinou nenhum contrato referente a essa situação. Dona Juliette foi o quê? Dona Juliette foi esperta. O que ela fez? Ela pegou as imagens, tá gravando tudo, vai montar um material e vai dizer Oi, dona Netflix, tudo bem? Olha o que eu tenho aqui que tá tão lindo, tão bonito, tão interessante que as pessoas vão querer ver. Quer comprar? E a dona Netflix vai dizer Ah, quero. Ou a dona Globo Sim, tô afim. Entendeu? É isso que a dona Juliette tá fazendo. Ela tá produzindo o próprio documentário. Vai montar tudo bonitinho e formatadinho, lindo e maravilhoso, editado. E vai oferecer pras plataformas de streaming, gente. É isso que vai acontecer. Por isso que ela disse que não assinou nenhum contrato ainda, nem nada. Entendeu? É isso que tá rolando. Juliette também reforçou os momentos difíceis que viveu no confinamento, falando que perdeu tudo que tinha, a autoestima, o amor, todas as coisas que ela tinha, ela perdeu, que ela nem se reconhecia ao se olhar no espelho, porque ela é uma pessoa que se sente muito amada aqui fora, que é muito amada pelos seus amigos, muito amada pela sua família, e lá isso não tava acontecendo. Então, era isso que tava desestabilizando ela como pessoa. Ela disse, inclusive, que pensou sim, desistiu em que, inclusive, pediu pra sair do programa, que chegou a apertar lá o botãozinho pra pedir pra sair. Só que eles não abriram e ela acabou não saindo e disse que depois essa ideia saiu da cabeça e ela foi, então, a grande vencedora, que ganhou um milhão e meio de reais. Babado, né? Bom, a relação dela com a Sarah, com o Gil e com a Viih Tube, tá tudo esclarecido e ela disse o seguinte, olha só. Nessa entrevista babado, Juliette falou sobre a relação dela com a Sarah e o que de fato aconteceu naquele dia 101, quando a imagem dela e da Sarah conversando veio à tona. A Sarah foi até a Juliette falar com ela e a Juliette contou o que aconteceu. Eu estava dois dias sem dormir, jura você, teve uma cena que eu tava assim, é porque não passou, estávamos eu, Camilo e Fiuk que não dormimos, estávamos muito abalados e eu inventei de tomar uma dose de gin, sei lá o que eu tomei, eu fiquei muito sonolenta, então eu não tava travando uma conversa muito boa, sabe? Mas, enfim, o que a Sarah falou comigo foi me pedindo desculpas, eu não lembro muito porque a Sarah falou comigo, a Lumena, a Carol, todo mundo falou comigo e foi mais ou menos nessa mesma linha. A Ju disse que não tinha tempo, né, na verdade, de se atualizar sobre tudo que tinha acontecido, era só um dia depois, aí eu falei, peraí, deixa eu dormir, eu não tô entendendo muito, eu estava perdida, eu tava, deixa eu ler, deixa eu entender o que aconteceu, eu não tinha visto nada e na hora eu falei, não, tá tranquilo e ela, desculpa, Juliette, eu lhe julguei errado, eu acho que a Sarah falou isso, eu lhe julguei errado, você era realmente boa, algo desse tipo, eu não lembro, eu tenho medo de dizer o que foi porque eu tava com muito sono e eu falei, não, tudo bem, a gente conversa, eu acho que eu falei isso. Apesar de estar aberta o diálogo, a Juliette disse que ainda não teve a tal da super conversa com a Sarah, não falei com ninguém, eu conversei com o João, com a Camila, com o Lucas e com a Pocah, pronto, e com o Perucah, ops, o Rodolfo, que é engraçadíssimo, morro de rir com o Rodolfo, eu não vou dizer, mas ele liga pra mim até com as paqueras do lado e eu converso tudinho. Ela ainda disse que não tem chances de rolar um romance com o Rodolfo, que acha ele bonito, que ela tem sim quedas por cantores, mas que não é o caso dos dois, que não tem nada com ele. Ela também falou sobre diversos chips que renderam aí pelas redes sociais ao longo do BBB21 e disse que se fosse pela mãe dela, ela ficaria com o Rodolfo e que se fosse pelas amigas, com o Ar Crebiano, o Bill Araújo. Bom, ela também falou sobre a relação com a Viih Tube, porque depois de toda a trajetória e tudo mais, ela disse que nutriu um carinho e um respeito pela Viih Tube, que muitas vezes não pareceu que era recíproco pra gente que via, né? A Viih Tube falou poucas e boas da Juliette. Daí, a Juliette, sobre essa situação, ela disse, não que falava mal de mim, na verdade eu sentia imaturidade. Ela falava muito bem, é muito inteligente, já passou muita coisa difícil, mas ela tem 20 anos e eu com 20 anos achava que tinha um rei na barriga de maturidade. Não era de prepotência ou de ser algo melhor que ninguém, mas de maturidade. Quando eu vejo uma pessoa, eu faço uma análise, eu saia associando com as que eu vi e lembrava de coisas boas, pra eu não sofrer lá dentro porque eu realmente tava mal. Por exemplo, o Gil, eu associei ao meu irmão, a Viih Tube é minha irmã, ela tem 20 anos, minha irmã também tinha e eu realmente escolhi gostar dela no primeiro dia. Ela não precisou fazer nada, eu disse, eu gosto de você, já escolhi, você é minha melhor amiga. Eu escolhi, tipo assim, por carinho mesmo, sabe? Eu dei carta branca. Com o passar do tempo, a Viih Tube foi se aproximando cada vez mais da Thaís e deixou essa amizade com a Juliette de lado. Eu não sentia que ela falava mal de mim, eu não vi algumas coisas. Eu vi uma cena do quarto que ela dizia que eu era chata e ela falando outra coisa de amizade com a Thaís, que eu já tava de saco cheio porque eu já passei por tantas coisas nesse tipo de ciúme com o amigo. Aqui fora, a Juliette pontuou que talvez a Viih Tube não tenha sido tão madura pra saber lidar com, né, com todas as relações com a amizade dela e com a amizade da Thaís. Tenho amizades muito evoluídas, que já passaram por coisas que eu também passei. Eu entendia que era muito imaturidade. Ela tem 20 anos, não sei como foi a vida dela, não sei o que ela passou. Ela pode ter necessidade de ter uma melhor amiga e eu não tenho isso. Eu tenho várias melhores amigas. Se eu colocar, não cabe aqui. E eu ia a Viih, eu vi que era outro rolê. Ela tinha necessidade de uma pessoa só, tinha outras coisas que eu não concordava, mas eu fazia muito vista grossa, porque eu tinha muito carinho. Ela dizia que se cegou por esse carinho. Já sobre o Gil, a Juliette disse o seguinte, eu tenho um carinho muito grande pelo Gil, pela nossa identificação cultural, pela questão LGBT, por todas as afinidades que temos, pela história dele, enfim, por tudo. Eu sei que ele falou coisas que me machucaram e eu vi algumas aqui fora, ou algumas eu soube, outras não. Ela disse que, inclusive, foi aconselhada pelos amigos e pelas pessoas de sua equipe não assistir a certas cenas, pra não ficar muito magoada. Ela disse que, né, tem que sim tomar conhecimento de tudo que foi dito por ela. Sei que as pessoas me machucam, eu machuco, eu machuquei alguém com alguma palavra e eu tenho consciência disso. Eu quero ser amiga dele, sim. Quando isso tudo passar, eu quero entender, porque sempre tem algum motivo por trás. Eu desejo muito sucesso, o Gil tem uma luz maravilhosa, sei que ele vai ter um futuro bonito e eu torço por ele, assim como sei que ele torce por mim também. Não vi tudo, mas quero ver. E o meu coração tá aberto, porque eu gosto muito, muito dele. Pra mim, ele é um irmão. Eu brigava com os meus irmãos. Meus irmãos também me machucaram. Eu machuquei eles e ainda os amo. Então, vai dar tudo certo. Babado, né? E você, o que que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Você sabe que aqui no Já Contei, você não perde nenhum lance do que é mais importante nas redes sociais. Eu, de Nogueira, junto tudinho isso e te coloco em ordem cronológica, tim-tim por tim-tim, aqui a fofoca é organizada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.